Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, hoje é quinta-feira, tá? Agora são nove e pouquinho, faltam minutinhos pras dez, tá? E hoje, sete e pouquinho, sete e quarenta e dois da manhã, ligaram, é... ligaram, né? Onde o José tava esperando, é vaga pra fisioterapia, e graças a Deus saiu hoje, tá? E aí elas perguntaram se eu queria marcar pra semana que vem ou pra hoje. Falei, que horas que é? Dez e quarenta e cinco. Chegar pelo menos umas dez e meia. Aqui pertinho, freguesia do O, né? Ser da freguesia do O, pra quem mora na região, sabe onde que é. E aí, gente, a gente tá indo agora, tá? Se o José, como eles não foram pra escola, se, mesmo que se tivesse, sei lá, aula, eu acho que eu tiraria ele da escola pra poder levar pra fisioterapia, porque a gente tá esperando desde o ano passado, ano retrasado, sei lá, e até agora, só enrolação. Graças a Deus saiu, surgiu uma vaga, eles ligaram, e a gente tá indo agora, coloquei tala, boteira, extensora, não, coloquei só boteira, fórtese, né? A botinha na perna, baixei um pouco, ó. Baixei um pouco. Órtese aqui, ó, na mão, ou nas pernas, né? Aqui eu coloquei a órtese de mão e coloquei essa tala aqui, essa tala é da perna, gente. Porque a tala da mão dele ficou pequena, aí eu coloco a da perna. Quem tem canca, sai com gato e não machuca, tá? E aí, a gente tá indo agora pra primeira... Não é primeiro atendimento, porque ele já passou lá, primeiro atendimento, né? E só enrolação mesmo, tá? Aí agora a gente tá indo lá pra ver, né, como que é. E enquanto ele fica lá na salinha, né, na fisioterapia, a gente, quem for acompanhante, fica no grupo da família, né? Tipo, eu acho que pra interter os pais, conversar, sei lá, né? Enquanto eles estão na fisioterapia, a gente tá em outra salinha, tipo, os pais lá, né? E é isso. Aí eu não sei se dá pra me gravar alguma coisa, acho que não, tá? Mas se der, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá? Mas já pra mostrar aqui o meu dia, como tá sendo a minha quinta-feira, já começando por isso aqui, tá? Pela fisioterapia, graças a Deus, José. Semana que vem, provavelmente, eu não sei se eu vou conseguir levar ele, né? Porque ele tem retorno com ortopedista. E é meio-dia. Pra mim sair de lá onze e pouco, vai demorar pra mim chegar lá, né? Então, eu acho que eu não vou levar ele semana que vem, tá? Mas aí eu vou conversando com vocês mais pra frente, tá bom? Até já, tchau. Pra cá. Vem. Vem. Lindo. Lindo. Vem. Mais coisa. Vem cá, lindo. José. Vem. Ei. Lindo. Vem cá. É de beber água. Hã? 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 Oi? Que barulho? Bateu. Bateu? Hã? Ó, bateu. Bateu. Que que é? Que que é? Bom, gente. Chegamos. Já tem um tempinho, tá? Praticamente foi a mesma coisa de antes, balela, né? Mas, é... Eu tenho o retorno dia 10, né? Seria todas as quinta-feiras, né? Só que aí, conversando lá... E aí, meio que, elas querem dar a entender que o José, como ele já tá grande, é... Pra gente colocar ele em atividades de... Da idade dele, né? Que, por mais, tipo assim, ah, que ele tenha uma deficiência, a gente, tipo, não quer dizer que, tipo, a gente fazer meio fisioterapia, essas coisas assim, mais ou menos, não vai tirar ele da condição que ele tem, vamos dizer assim, da paralisia cerebral. É... Mais ou menos isso que eu entendi. Não entendi muita coisa, não, né? Porque eles falam lá de um jeito meio difícil, a gente não entende quase nada, né? Mas o que que elas querem dizer é que o José, ele não precisa ficar fazendo fisioterapia pro resto da vida, entendeu? Eu posso incluir ele em outras atividades, outras coisas, porque ele tem que ir fazer coisas da idade dele, entendeu? É... A fábrica de cultura, natação, eu tenho que colocar ele onde ele realmente tem que tá, vamos dizer assim, entendeu? É... Que eu não preciso privar ele, ah, ficar fazendo fisioterapia, tipo, é... Coisas que ele já tá bem desenvolvido, né? Então, eu tenho que colocar ele em coisas que ajudem ele futuramente, independência dele, entendeu? É... Que ele é uma criança que ele pode participar de tudo. Ele tem que tá incluído em tudo, entendeu? Por isso que existe a inclusão. É... Mais ou menos isso que eu entendi, entendeu? E aí, quinta-feira eu não ia conseguir ir mesmo, né? Porque eu tenho o estopedista, a próxima quinta também provavelmente seria a cirurgia dele. Então, ela marcou um retorno pro dia 10 de maio, entendeu? Pra gente conversar de novo, né? Mas que o José... Quando o José fizer a cirurgia tudo, ele tem prioridade lá pro pós-operatório, né? Mas não quer dizer que ele precisa de alguma coisa pro pré-operatório, né? Que... Mais ou menos isso, que ele não precisa de fisioterapia pro resto da vida. Entendeu? É isso. Mas realmente... Como é que fala, meu Deus do céu? Quando ele estava onde ele fazia, elas falavam que ele ia chegar numa época que ele ia ter alta, entendeu? Então, onde ele fazia a fisioterapia, simplesmente colocaram ele pra lá, porque provavelmente sabia que eles também fariam isso, né? Então, provavelmente com 12 anos ele teria alta, né? Alta de lá da fisioterapia, neuro, ortopedia, as coisas, praticamente ele nunca teria alta. Seria pro resto da vida, né? O fitalmo também, entendeu? Mas isso daí chega uma época que eles dão alta pra dar vaga pra outras crianças nos primeiros anos de vida. Então, eu posso incluir o José em outras atividades, entendeu? Eu posso incluir ele no mundo, entendeu? Não só deixar ele, ah, incluído só nas terapias. Não, eu posso incluir ele aonde eu quiser, tipo assim, ah, não tá adaptado? Não são todos os lugares que já pegaram uma criança especial. Quando o José começou na creche, tipo, ele nunca tinha, não, as tias de lá nunca tinham cuidado ou nunca teve nenhuma criança com paralisia cerebral nessa creche. Tinha crianças com autismo. E igual elas falaram, maizinha, a gente não rejeita, tá? A gente nunca cuidou, mas a gente vai se adaptar ao mundo dele, às necessidades dele. Foi isso que elas fizeram, entendeu? Tipo, foi a segunda creche que o José caiu, foi a melhor de todas, tá? Acho que até de escola também foi a melhor de todas, tá? Tudo bem que tem as meninas que cuidam dele, aonde ele estuda, entendeu? Porque o fato delas cuidar dos nossos filhos, gente, já é de muito bom grado, né? Vamos dizer assim. Porque ninguém, tipo, tem obrigação de cuidar dos filhos dos outros, né? É o trabalho delas, tá? Mas tem muita gente aí que trabalha e mesmo receber não faz o trabalho direito, né? Mas eu, particularmente, gosto bastante das meninas que cuidam do José. E de lá da creche também, as meninas, tinha a Thaís, tinha a... Eu acho que era a coordenadora ou era a diretora, a Regina, tinha outra também. Todas elas que cuidaram do José na creche. Eu agradeço de coração porque elas cuidavam muito bem mesmo. Qualquer coisinha que tinha, às vezes dava, irritava. Porque eu mal chegava em casa, elas me ligavam falando que o José tava febre e eu tinha que buscar o José. E eu ia perto, tá? Na época ele não tinha bilhete único, entendeu? E não tinha cadeirinha de rodas, tá? Então eu tinha que ir lá buscar ele, nós observávamos e nada de febre. Pelo fato delas ter medo dele ter febre e ter confusão, entendeu? Era isso o medo delas. Mas elas cuidavam muito bem. A primeira creche eu não tive uma experiência muito boa, tá? Mas o José chegava limpinho também, entendeu? Mas eu não tive uma experiência muito boa da diretora chegar em mim e falar que era pra... Era melhor eu deixar ele em casa e esperar ele crescer mais, entendeu? Mais ou menos isso. E aí eu comecei a deixar realmente ele em casa. Desisti da vaca e comecei a deixar ele em casa. E as meninas da fisioterapia na época não aceitaram não ter que colocar o José na creche. Porque pra desenvolver ele mais, entendeu? E ele desenvolveu bastante mesmo a segunda creche que ele foi, entendeu? Então eu gostei bastante, que é o Seikria, tá? Que é aqui perto de casa. Eu gostei demais. Ele passou três anos e foram os melhores anos da vida, assim. Tipo lá na escola, entendeu? Meu medo, até elas mesmo. A Thaís na época morria de medo. Quando ele fosse pro EMEI que ela não sabia como que as outras iam cuidar. O José mal ficou no EMEI porque logo quando ele entrou no EMEI em fevereiro ele operou, né? Entrou a pandemia e aí logo depois, quando voltou tudo ele já tava no primeiro ano em outra escola. Então ele mal ficou nessa escola do EMEI, entendeu? Ô caralho! Entendeu? Então tipo assim... Foi mais ou menos isso que elas explicaram pra mim, tá gente? Então, não vai ser tipo fisioterapia todos os dias. Ela vai falar que tá lá pra orientar, vai conversar com a fono pra ver o negócio de questão de mastigação, a mesma coisa. Entendeu? Ah, mas ele não passou com a fono? Eu falei, passou. Uma avaliação, ia me ligar até hoje também, entendeu? E tipo, é aquela. Ah, levei a alimentação. Ah, tá tudo errado. Tem que ser tudo separado. Cada profissional trabalha de um jeito. Onde ele fazia fisioterapia, ele teve várias fono, ele parava, fono lá. E nenhuma nunca explicou pra gente, tipo, ah, tem que ser alimentação separada, isso e aquilo, entendeu? Nunca. E todas as mãezinhas que levavam alimentação, sempre levavam no potinho, né? A tua que a gente levava, ah, mãezinha não veio semana passada, não sabia que tinha alimentação hoje? Eu levava mais, outras mãezinhas levavam a mais pra gente dividir, entendeu? Então, tipo, ninguém nunca explicou que a gente tinha que dar as coisas separadas. Os alimentos separados, aqueles pradinhos separados. Entendeu? Oi! Oi! Então, tipo, é isso, gente, tá? Praticamente, não vou dizer assim que voltamos a estaca zero, né? Porque elas mandaram uma carta, o porto pediço, quando ele operar ele vai ficar lá fazendo pós-operatório. Ele tem a vaga dele. Ei, lindo, sem sirene. Tem a vaga dele garantida, né? De pós-operatório. Mas, é isso, né? Vamos ver aí, vou ver pra semana agora se eu vou na fábrica de cultura pra ver se eu acho alguma atividade que dê pra encaixar ele. Elas querem que eu coloque ele também no SAAI. É projetos que tem na escola, né? Ele tava ano passado, só que esse ano, quando acaba a aula, é que eles vão pro projeto, entendeu? E saem no período, antes da entrada da turma da tarde. Só que o José não almoça bem na escola. Então, tipo assim, eu fiquei meio assim por causa disso. Ah, ele vai ser, ele mal almoça na escola. Ele vai ficar até uma e pouca da tarde se eu almoçar. Então, eu fiquei meio assim. Mas eu vou depois ir lá na escola pra conversar, pra ver as possibilidades, entendeu? De isso daí, entendeu? E é isso, gente. A gente tá almoçando aqui. Meu marido foi fazer uma corrida, porque ele esqueceu. Eu tive uma corrida agora duas horas. E aí, tá eu e a Júlia almoçando aqui. Seu José já almoçou, comeu um pouco só, né? Agora tá brincando. E aí, eu coloquei minha comida aqui pra vir almoçar. Arroz, feijão, salada de repolho, tomate, cebola e coxa de frango frita. Lindo, sem sirene. Tá, mas foi isso, gente. Agora a gente vai comer, tá? E esperar aí, mais ou menos, tá? Ai, ai. E aí, eu incluí ele mais em outra coisa, né? Como eu falei, fábrica de cultura. Vou esperar um pouquinho também colocar ele em alguma academia que tenha natação. com pessoas especializadas, né? E é isso. Aí, a maioria das instituições não querem pegar as crianças grandes, né? Porque já fez bastante tratamento, tudo. Ei, lindo, sem sirene. Porque, querendo ou não, gente, o José, ele tá muito esperto. Bem desenvolvido. Então, tipo assim, eu tenho que colocar ele em atividades pra desenvolver mais atividades com crianças da idade dele. Por isso, tipo, fábrica de cultura, céu, essas coisas assim, tem bastante atividade com crianças. Não só crianças especiais, mas crianças normais. Onde ele vai se espelhar em crianças normais pra ter a independência dele, entendeu? E é isso. Ela me deram, tipo, me deram orientações também de tirar roupa, como tirar roupa, entendeu? Ensinar ele pra ele ter uma independência. Pra quê? Lá na frente, ele não precisar, igual elas falaram, ele vai ser sempre independente de você, entendeu? Mas a gente fazer o máximo que ele dependa menos ainda, entendeu? E é isso. Né, lindo? E é isso, gente. Vou almoçar aqui, porque barato é louco. Tá bom? E é isso. Se eu for fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Depois eu vou descer pro salão, tá? Vou descer e ficar um pouco lá. Não tenho ninguém marcado agora. Amanhã eu tenho. De manhã eu tenho de manhã e eu acho que é tarde. Oi? Posso sair? Saí aonde? Aham. Posso? Aham. Tá? E é isso. Eu vou almoçar aqui rapidinho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, esse daqui eu fiz pra mim, tá? Eu não fiz pra ele agora, porque eu ainda tenho pronta dele ainda, tá? Aí eu não coloquei pra fazer pra ele. Aí eu congelei, quando acabar dele, aí eu faço, tá? E aí eu vou esperar a cozinha aqui pra mim comer, né? Vou fritar coxa sobre coxa pra... Pro meu marido ir pra Júlia. O José tem os legumes... Não, essa tampa não. Tem os legumes dele pronto, né? A gente tem a tampinha de saponela. E aí ele tem os legumes dele pronto. E aí eu só misturo, né? Com arroz e com feijão e pronto. Eu vou colocar assim pra cozinhar, tá? A minha mãe eu tenho cliente nove e meia, entendeu? E aí eu não... Ai, fui desligar a ligação e desliguei a câmera. E aí, gente, eu tenho cliente nove e meia amanhã, né? E aí eu já deixei tudo aqui, porque é uma amiga minha. Se ela chegar antes desse tipo do horário, aí eu subo com ela, né? Pra tomar café, que ela mora lá na Zona Leste. Porque ela morava aqui e mudou pra lá. E aí eu subo com ela pra cá, pra tomar café, né? E aí, tipo, a casa não tava suja e nem bagunçada. Mas, como o José se arrasta no chão e sempre tem um cabelinho ali, um cabelinho acolá. Nem só eu não troquei nada, não. Eu vou trocar só no domingo. Eu não vou trabalhar domingo, tá? Estão aqui deitados. Né, ô chato? Tá? Aí o banheiro também eu passei um pano. Limpei a privada. Panos crudos. Limpei a privada também, ó. Tá? Passei um pano aqui nos azulejos. Só pra ser pano mesmo com candida e desinfeitante, um pouquinho de sabão em pó. Tá? E aí, agora, é... Eu tô esquentando, ou fazendo o meu pescocinho. Tá? A cama eu não arrumei, porque meu marido, como ele tá resfriado, ele fica mais aqui do que em outro lugar, entendeu? Aí, amanhã de manhã, quando todo mundo levantar, arrumar as camas, entendeu? E é isso. Isso aqui vai lá pra cima do guarda-roupa, que eu sempre deixo lá, já montadinha com coisas, tá, gente? Com roupa, com fralda, com tudo. E aí, quando eu vou sair, eu só... Se eu tirei, eu reponho, entendeu? E assim vai, ó. Tá fervendo aqui. Vou baixar o fogo, porque senão seca o caldo muito rápido e nem cozinha direito. Eu ia colocar na pressão, mas na pressão cozinha demais, sabe? Eu gosto de comer carninha assim. Aí, meu marido pegou o edredom, porque, diz, ele tava com frio, né? O ruim é guardar. Pegar é fácil, o ruim é guardar. Esse é o dilema aqui em casa. Porque todo mundo bagunça, mas não arruma igual eu arrumo. Não é, Chatonésio? Aham. Se arruma? Arruma? Oi. Oi, gente. Tá? E é isso, gente. Mas o chão tá limpinho. Eu gosto desse chão, sabe por quê? Porque é igual de lá da avó do meu marido, onde a gente tava morando lá embaixo, sabe? Meu, ele, tipo, tudo bem que pra mostrar sujeira ele mostra rapidinho como é branco, né? Mas quando limpa, mano, ele fica muito brilhando, sabe? Branquinho assim. Os tapetes eu não troquei, né? Porque eu vou trocar só no final de semana e também não tá sujo, sujo, sujo não. Tem umas manchinhas aqui, né? Mas, tipo, às vezes é de encardílio. Mas não tá sujo não. Dá pra aguentar até domingo, tá? E é isso, gente. Aí, eu tinha limpado o fogão, mas foi ontem. Limpei ontem e até hoje tava limpinho, ó. Mas quando eu fiz fritura, tudo, eu tenho umas sujeirinhas. Mas ele tava limpinho, tá? E é isso. E tá um breu lá fora, porque o rapaz que morou aqui, cortou o negócio lá da lâmpada e a gente não consegue acender a lâmpada de fora. Aí tem que esperar o dono da casa mandar um eletricista aqui pra arrumar. Que tá difícil, né? Toda vez ele fala que vai mandar e nunca manda. É só com nós que acontece essas coisas. Essas coisas, sabe? Com os outros não é assim. Ai, ai. Mas é isso, gente. Aí eu vou esperar ficar pronta aqui. Vou fritar a mistura, tá? E é isso. Já, já eu volto. E aí E aí Tchau. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Bom, gente, dia seguinte por aqui, tá? Hoje é feriado, dia 21 de abril, tá? Eu não gravei mais nada ontem pra vocês também, nem fiz a introdução pra finalizar a vida, nem nada. Atendi cliente agora de manhã, tá? Eu tinha uma cliente agora à tarde, só que ela saiu pra ouvir pra fora e ela não sabia se ela ia voltar. Aí a gente marcou pra amanhã de manhã. E aí já foi na feira, né? Tô esquentando o filé de frango aqui, ó. Tô esquentando meu pescochinho que eu fiz ontem pra ir jantar, mas eu tô esquentando o feijão pra gente almoçar, né? Arroz eu fiz agora de manhã, já esquentei ele também, tá? Acabei de temperar... Temperar não, gente. Praticamente retemperar, né? Eu fui na feira agora, né? Rapidinho que eu precisava comprar tempero baiano, que eu falei pra vocês que tinha acabado, né? Aí comprei essas pimentinhas aqui, que vocês sabem que eu sempre uso, né? Pimentinhas de tempero. Elas tão bem madurinhas, gente, ó. Mas é de tempero mesmo. Na Bahia a gente chama de pimenta risca, tá? Comprei coentro também, ó. Tá? Vou colocar na geladeira, porque eu não vou ter... Ó, eu preciso lavar a louça pra poder lavar o coentro, né? Porque a pia tá lotada. E aí, eu vou almoçar primeiro, porque eu já estou com fome, tá? Fico com muita fome, e aí eu tô esquentando o almoço pra gente almoçar rapidinho. Aí eu só tô fritando filé de frango mesmo e comi com arroz e feijão. Não vou nem fazer falada porque eu tô com muita fome, tá? Eu comi só um pão e um pãozinho de queijo. Vou desligar o feijão e aí eu coloquei umas pimentinhas, ó, pra fritar junto com o plé de frango, que eu gosto. Às vezes eu compro aqueles... Não é bem pimentão e nem pimenta. Umas pimentonas grandes que tem na feira, eu compro e às vezes eu gosto de colocar aqui pra dar uma murchada com alguma coisa que eu esteja fritando, sabe? Eu gosto. Eu vejo vários vídeos coreanos, eles comentam essa pimenta de doce aí, parece um pimentão. É bem gostoso quando eu tô colocando aqui, né? Eu vejo eles fritando, aí eu gosto, sabe? E aí eu tô dando aqui umas fritadinhas pra mim comer, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o vlog de ontem, tá? Aqui com vocês, tá? Não gravei muita coisa ontem porque eu também não fiz muita coisa ontem e depois que a gente ia almoçar, eu vou só esperar um pouquinho, vou descansar um pouco e depois eu vou lavar a louça, porque eu tenho que fazer janta, tá? Então eu vou encerrar o vlog de ontem por aqui, porque aí se eu for iniciar o outro vlog pra mais tarde, eu preciso limpar o meu celular, né? Então é isso, gente. Um bom feriado pra vocês, tá? Bom final. Bom final de semana também, tá? Não se esqueçam do like, se inscrever no canal, que é muito importante deixar o like, gente, tá? Muita gente assiste e não deixa o like, tá? E é isso. Um beijo e tchau e até o próximo vídeo.